Música Meu nome é Priscila Rezut, eu sou cirurgiã, cirurgiã do aparelho digestivo e atualmente convocada pelo Biapaba para começar a reiniciar o programa de cirurgia bariátrica do SUS Nós já estamos com a ambulatória há alguns meses e hoje finalmente tivemos a primeira paciente para cirurgia fizemos uma gastrectomia vertical no paciente com obesidade, com indicação A cirurgia correu tudo bem, não tivemos nenhuma intercorrência Agora hoje ainda ela vai receber dieta oral, então a gente já começa a alimentação hoje mesmo e amanhã o que nós esperamos é que ela já esteja em casa depois do almoço Eu sempre tento reiterar isso com os pacientes que passam, o privilégio que eles têm de estar em Barbacena estar dentro desse serviço, porque nós conseguimos atender a obesidade conforme a complexidade da doença exige Nós temos um micro multidisciplinar e toda dentro do hospital e isso graças a Prefeitura, a Secretaria de Saúde que tem estimulado bastante o programa Há um acompanhamento longo, pré e pós-operatório, essa paciente ainda vai ficar comigo um bom tempo e felizmente nós vamos enxergar bons resultados e uma melhora na qualidade de vida dela certamente O que eu acho interessante na cirurgia bariátrica, a gente tem a bomboleta como um símbolo da cirurgia bariátrica porque realmente é uma oportunidade de mudança, de mudança não só estética, estética acaba sendo o último que a gente pisa mas é uma mudança comportamental, é uma mudança no estilo de vida e uma mudança na qualidade de vida da paciente Então isso repercute muito dentro da própria casa, com a família, com os colegas Então realmente é uma grande mudança, é uma transformação e é isso que eu espero que a primeira paciente receba a nossa vida